Quem nasce lá na vila Que faz dançar os galhos do arvoredo E faz a lua nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel não tem medo de bomba São Paulo da Café, Minas da Leite E a vila Isabel da Samba A vila tem um feitiço sem farofa Sem vela e sem vim bem Que nos faz bem Pelo nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Sol, pelo amor de Deus Não vem agora que as morenas Vão logo embora Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente Eu sei tudo o que faço Sei por onde eu passo Paixão não me aniquila Mas tenho o que dizer Modeste a parte, meus senhores Eu sou da vila Mas tenho o que dizer Modeste a parte, meus senhores Eu sou, eu sou da vila Toda 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 Obrigado.